Queridos amigos e irmãos, terminamos na sexta-feira passada a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Desafiados como Igreja por tantos problemas, nós sentimos a presença de Deus entre nós, sobretudo no espírito de comunhão e fraternidade que aconteceu, que se deu ao longo de nossa Assembleia. E entre as muitas mensagens que nós enviamos, há esta mensagem dedicada e dirigida ao povo de Deus. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Em comunhão com o Papa Francisco, nós, Bispos, membros da CNBB, reunidos na 56ª Assembleia Geral em Aparecida, em São Paulo, agradecemos a Deus pelos 65 anos da CNBB, dom de Deus para a Igreja e para a sociedade brasileira. convidamos os membros de nossas comunidades e todas as pessoas de boa vontade a se associarem à reflexão que fazemos sobre nossa missão e assumirem conosco o compromisso de percorrer este caminho de comunhão e de serviço. Vivemos um tempo de politização e polarizações que geram polêmicas pelas redes sociais e atingem a CNBB. Queremos promover o diálogo respeitoso, que estimule e faça crescer a nossa comunhão na fé, pois só permanecendo unidos em Cristo podemos experimentar a alegria de ser discípulos missionários. A Igreja fundada por Cristo é mistério de comunhão, povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como diz São Cipriano. Como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, assim devemos amá-la e por ela nos doar. Por isso, não é possível compreender a Igreja simplesmente a partir de categorias sociológicas, políticas e ideológicas, pois ela é na história o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Nós, bispos da Igreja Católica, sucessores dos apóstolos, estamos unidos entre nós por uma fraternidade sacramental e uma comunhão com o sucessor de Pedro. Isso nos constitui um colégio a serviço da Igreja. O nosso afeto colegial se concretiza também nas conferências episcopais, expressão da catolicidade e unidade da Igreja. O Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium XXIII, atribui o surgimento das conferências à Divina Providência e no Decreto Christus Dominus XXXVII, determina que sejam estabelecidas em todos os países em que está presente a Igreja. Em sua missão evangelizadora, a CNBB vem servindo à sociedade brasileira, pautando sua atuação pelo Evangelho e pelo Magistério, particularmente pela doutrina social da Igreja. A fé age pela caridade. Por isso, a Igreja, a partir de Jesus Cristo, que revela o mistério do homem, promove o humanismo integral e solidário em defesa da vida, desde a concepção até o fim natural. Igualmente, a opção preferencial pelos pobres é uma marca distintiva da história desta conferência. O Papa Bento XVI afirmou que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecernos com a sua pobreza. É a partir de Jesus Cristo que a Igreja se dedica aos pobres e marginalizados, pois neles ela toca a própria carne sofredora de Cristo, como exorta o Papa Francisco. A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. As ideologias levam a dois erros nocivos. Por um lado, transformar o cristianismo numa espécie de ONG, sem levar em conta a graça e a união interior com Cristo. Por outro, viver entregue ao intimismo, suspeitando do compromisso social dos outros e considerando-o superficial e mundano. Ao assumir posicionamentos pastorais em questões sociais, econômicas e políticas, a CNBB o faz por exigência do Evangelho. A Igreja rei vendica sempre a liberdade a que tem direito para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem. Isso nos compromete profeticamente. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Se por este motivo formos perseguidos, nos configuraremos a Jesus Cristo vivendo a bem-aventurança da perseguição. A Conferência Episcopal, como instituição colegiada, não pode ser responsabilizada por palavras ou ações isoladas que não estejam em sintonia com a fé da Igreja, sua liturgia e doutrina social, mesmo quando realizadas por eclesiásticos. Neste Ano Nacional do Laicato, nós conclamamos todos os fiéis a viverem a integralidade da fé na comunhão eclesial, construindo uma sociedade impregnada dos valores do reino de Deus. Para isso, a liberdade de expressão e o diálogo responsável são indispensáveis. Devem, porém, ser pautados pela verdade, fortaleza, prudência, reverência e amor para com aqueles que, em razão do seu cargo, representam a pessoa de Cristo. Para discernir a verdade, é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem e aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e contrapor, como fala o Papa Francisco na mensagem para a 52ª Jornada Mundial das Comunicações deste ano. Do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, invocamos, por sua materna intercessão, abundantes bênçãos divinas sobre todos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.